E sabe uma coisa que também ajuda a baixar o pace, cara? Parece meio balelo que eu vou falar, mas eu vou até contextualizar pra você. É acreditar que é possível fazer aquilo. Outro dia eu vi uma palestra, na verdade, foi feito um estudo com três grupos de atletas. E aí, pra o primeiro grupo desses atletas, falaram pra esses atletas, ó, vocês vão tomar placebo. O segundo grupo, orientaram eles que eles iam tomar 4,5 miligramas de cafeína. E aí o desempenho possivelmente ia melhorar, porque a cafeína ajuda a melhorar o desempenho e tal. Então, ministraram pra esse segundo grupo 4,5 miligramas de cafeína. Pro terceiro grupo, ofereceram pra eles, falaram pra eles que eles iam tomar 9 miligramas de cafeína. O que aconteceu no final do estudo? O grupo 1, que só tomou placebo e sabia que era placebo, o desempenho caiu. O grupo 2, que tomou 4,5 miligramas de cafeína, teve um desempenho um pouco acima da média. O terceiro grupo, que tomou 9 miligramas de cafeína, e falaram pra eles que eles estavam tomando o dobro daquele outro grupo, o desempenho deles foi muito acima da média. Agora, sabe o que é o mais louco de tudo isso? Os três grupos tomaram placebo. Só que eles não sabiam que era placebo. Olha a importância de acreditar numa parada, de você mentalizar, acreditar e trabalhar forte naquilo. Acreditar vem antes de conquistar. Então, quando você acredita muito numa coisa, cara, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Então, o grupo que acreditava que estava tomando placebo ficou desanimado e não teve resultado. O grupo que acreditou que estava tomando um pouco de cafeína já foi melhor. E o grupo que acreditou que estava tomando muita cafeína e que aquilo ia fazer diferença, teve um desempenho muito acima da média. E os três tomaram placebo igual. Ninguém tomou cafeína, coisa nenhuma. Então, assim, quando eu falo pro Luiz, cara, acredita que você vai atingir aquele resultado, não é pra você ficar em casa, olhando pro teto, acreditando, pensando, ah, um dia vai acontecer. Não, é trabalhar duro praquilo, mas mentaliza aquilo que você quer.